Ainda falando sobre a questão do trânsito, uma outra medida que você também já deve ter percebido, você que caminha, anda também com o seu veículo aí nas ruas da cidade, percebeu que uma sinalização diferente está sendo colocada próximo dos semáforos, né? Mais segurança para motociclista. Aliás, esse projeto, nós falamos sobre isso aqui e foi ampliado, está sendo ampliado a instalação, né, Kinner? Exatamente. A Prefeitura de Franca Samuel, através da Secretaria de Segurança, segue trabalhando na melhoria das condições de segurança dos motociclistas e também dos ciclistas, ampliando os locais com sinalização dos espaços exclusivos e, claro, para esses condutores terem mais facilidade, mais segurança, também com faixa de retenção em várias áreas. No início dessa semana, todos os cruzamentos semaforizados da Avenida Brasil foram sinalizados. Com essas intervenções várias e, aliás, com essas intervenções viárias e a ampliação dos novos semáforos e os marcadores digitais, esses investimentos têm a função de garantir maior segurança para as motociclistas e também os ciclistas. Um outro objetivo buscado pelas equipes da Secretaria de Segurança é aumentar o respeito aos motociclistas, separando-os dos automóveis e caminhões, gerando ainda mais segurança nas ruas da cidade, Samuel. Pois é, eu particularmente acho que Franca é uma cidade bem sinalizada, né? O que falta mesmo é o respeito à sinalização. Mas são novidades, são medidas que vêm sendo tomadas e exatamente podem ajudar a garantir a segurança das pessoas que estão aí nas ruas. E o trânsito, na verdade, é uma situação mais democrática onde nós vivemos, né? Então, hoje eu ouvi uma fala, inclusive, muito interessante, de que nós temos que deixar de ser egoístas, né? De achar que você é mais importante que o outro quando você está no seu carro, quando você está na sua moto. Então, acho que a parte aí da conduta de cada um, né? Porque todas as pessoas têm que, o seu mesmo direito, têm ali, é claro, a mesma responsabilidade quando você está aí pilotando uma moto ou um carro. Porque, de forma imprudente, pode até transformar numa arma.